Fala segunda série, chegou aquela segunda-feira, aquele dia que todo mundo fala, ai que tristeza, não quero segunda-feira, aí você lembra que tem uma aula, aliás uma não né, duas aulas super legais, super interessantes, porque a gente sempre traz coisa boa, não é verdade meu colega, meu parceiro, meu amigo. Perfeito professora Juliana, olá pessoal maravilhoso da segunda série do ensino médio, estamos aqui para mais uma aula sensacional professora Juliana, com esse componente que envolve lutas, envolve cultura, envolve muita coisa, nessa dobradinha que sempre fazemos né, nesta dobradinha entre língua portuguesa, educação física, nos itinerários que viram outras coisas, outros nomes que eu até esqueço, me confundo, mas eu sempre falo na cola bonitinho, olha, aulas legais hoje, não perco essa aula sensacional, estou aqui, essa aula sensacional e a próxima mais maravilhosa ainda, então estamos entrando numa nova etapa, ou seja, estamos navegando em mares bravios né. Exatamente, hoje é a nossa última aula da atividade 2. Ih, que legal, bacana. Exatamente, a partir de amanhã a gente entra aí na atividade 3 e você lembra Mauro, na terça-feira passada, que nós revisitamos as aulas sobre capoeira e sobre uca-uca, o que será que nos espera hoje? Ah, bom, eu sou uma pessoa que gosta de continuidade, se nós revisitamos capoeira e uca-uca, hoje vamos revisitar as que estão faltando, quais são elas, karatê e muay thai. Nossa, que engraçado a gente te contar, antes de começar a aula, a gente fica falando, olha, próximas aulas a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, então a gente fica aqui programando, pensando. A gente projeta daqui a 3, 4 semanas e esqueça de agora, mas assim, vai estar tudo muito organizado, tá tudo muito legal, tá bom, porque aqui nesta aula participação especialista, participações especialíssimas de Thiago, professor daqui do Centro de Mídias e do Bruno, professor de música. E é praticante de música e é praticante de karatê. 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 Eu, dupla confusa. Exatamente. Vamos lá, então. E nós estamos, então, num componente aí que faz parte do aprofundamento, cultura e movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. A unidade curricular 1, que vocês vão ter até o final do segundo bimestre. Tradições e heranças culturais é o nosso componente, práticas corporais de lutas, heranças culturais. E na aula de hoje, nós vamos finalizar a atividade 2 com Karatê e Muay Thai. Então, nós falamos sobre o que é oficina, nós planejamos, iniciamos, né? Porque o planejamento dessa oficina vai ser ao longo das atividades 2, 3 e 4. Só nas 5 que a gente desvenda o grande segredo. Beleza. E aí, no desenvolvimento 1, nós falamos sobre Karatê, no 2, sobre capoeira, no 3, sobre ruca-ruca, no 4, sobre Muay Thai. Sempre com pessoas aqui que engrandeceram a nossa aula. Nós, e agora ali, nossa sistematização, como o professor Mauro gosta de falar, estamos trabalhando o ensino em espiral. Então, nós estamos revisitando as aulas, trechos importantes da aula de capoeira e uca-ruca e hoje vai ser de Karatê e Muay Thai. Lembrando sempre que nós estamos trabalhando aí o eixo estruturante. Investigação científica. O objetivo dessa aula é revisitar as aulas de Karatê e Muay Thai, esse ensino em espiral maravilhoso, onde você aprende de verdade. Exatamente. O professor Mauro falou, nossa, é muito bacana, porque quando a gente, né, você muda de luta, mas de repente você volta pra aquela e você aprende mais ainda, porque a gente já estava comentando sobre as cenas dos próximos capítulos que vão ser bem bacanas e vai ter... Ai, Mauro, eu esqueci de falar, vou dar spoiler então ao vivo. Tem uma aula sobre Karatê que a gente fala até quais foram as primeiras literaturas que apareceram o Karatê, não, a capoeira. Nossa, verdade? Eu vou apontar quais livros e tudo mais. Eu tenho alguns livros que eu sei, mas aí eu não sei se foram os primeiros, né, agora eu tô muito curioso. Vai ter uma linha do tempo e nessa linha do tempo nós teremos como que a capoeira surgiu a época que ela foi tida como errada, né, como... Crime, né? Crime, exatamente. Crime. Crime. Crime criminalizado. Porque eles eram presos num presídio de Fernando de Noronha. Por praticarem capoeira. Por praticarem capoeira. E isso tem relatado em alguns livros. Eu pensei no Mauro, eu monto nessa aula. Só que volta. E vou falar uma coisa. Espera, só um instante. Tem um... Calma, calma que eu não me enmei. Me enmei, porque você falou, me enmei que tem livros da literatura, livros clássicos da literatura que apontam capoeira como sinônimo de bandido. Ah, aquele capoeira. Aquele capoeira. Acho que no Cortiço tem uma fala assim, né, do Aluísio Azevedo. Ah, aquele capoeira como sinônimo de bandido. Então é interessante notar que a gente, pelo menos nesse sentido, a gente entendeu que capoeira não tem nada, não tem nada a ver com bandido. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então vamos aí, ó, revisitar alguns trechos da aula de Karatê? Claro. O sensei vai vendo que você está melhorando nas práticas ali, nas matérias necessárias. E daí ele te propõe um exame. Daí no exame você vai fazer katas, vai lutar e ver se passa ou não. Porque também é uma dúvida. Você só sabe depois. Tem uma banca de senseis que te avalia. Igualzinho balé. Então, aí... É, balé também é assim. Depois eles vão te dar o resultado, depois de uns 5, 6 dias. Então, o Shotokan é o Karatê Olímpico mais popular. Ah, tá. Então tem diferenças de técnicas, algumas, e principalmente na luta. As lutas do Olímpico são por pontuação, né? Então você pode usar luvas, tornozeleira e tal, pra não se machucar e é tudo por pontuação. Então, você encostou, ponto. Entendi. E o Kyokushin, ele é... As lutas são por nocaute. Ah. Então, quem nocauteia o outro ganha. Ou quem bateu mais, no caso do fim da luta, tá todo mundo de pé. Então, o Karatê, as diferenças maiores, assim, por exemplo, do soco que você comentou, né? O soco do boxe, geralmente, ele é com o corpo inteiro, né? O do Karatê, você usa a força do quadril. Então, a gente... O principal golpe é o Seiken, né? Você vai bater com esse lado da mão. Tá. Geralmente, você vê o pessoal que se machuca, em briga e tal, e tá com o dedo quebrado, porque bateu errado. Ah. Geralmente, o pessoal bate com isso aqui. E esse ursinho aqui quebra muito fácil. Então, o jeito certo de bater é com a mão inclinada. Tá. Então, o soco, a gente usa só o quadril. E é uma precisão, né? É, então, você tem que... É a força do quadril e do corpo. Então, tem o Guedandaray, que é a defesa baixa. Tô com medo. É mais pra chute. Não, é uma defesa, né? Então... Então, tá bom. Mas o problema é quando você der o golpe aqui do seu lado. É uma defesa. É um golpe. É uma defesa. Tem as defesas medianas, né? Na altura do estômago. E as defesas altas, pra defender chute ou alguma coisa assim. E os chutes, no Karate Kyokushin, é a principal diferença, né? A gente chuta com o tronco mais ereto, assim. Nos outros estilos, você vai ver que, quando é um chute muito alto, a galera dobra o tronco e tal. No Kyokushin, a gente tenta chutar com o tronco mais ereto. Porque é um estilo de trocação de golpes, né? Tá. Então, se você abaixar muito, é capaz de você ser golpeado. Então, você tem que tentar manter e chutar. Quase que eu que chuto o microfone. Tá muito perto. Tá, vai. Pode, vou. Tá bom assim? Dá pra ouvir, Lê? Tá bom, tá bom, tá bom. Então, aí você vai chutar com o tronco mais ereto. Você não vai dobrar tanto o tronco. Vai chutar. Quanto tempo vai ficar bom desse jeito aí? Você quer começar a fazer agora? Não, é uma oficina. É uma oficina que os alunos estão propondo, né? Mas se eu quiser ficar assim, bom, desse jeito, como é que eu fico? Quanto tempo eu levo? Então, é uma prática repetitiva, né? O Karate, ele é sempre em movimento simples, mas você vai repetir sempre a mesma coisa. Então, assim, pra chegar na faixa marrom treinando bastante, você vai levar uns quatro anos direto. Treinando bastante. Quantas horas, Bruno? Ah, os treinos tem uma hora e meia, duas. Uma hora e meia todo dia? Três ou quatro vezes por semana. É isso aí. Verdade. Que bom que voltou, né? Porque essa prática, mesmo que bem curta, né? É maravilhosa, porque a gente percebe. Olha, eu tô todo desengonçado aqui. Eu, falando com o Bruno, eu tô todo torto na cadeira e tal. E ele todo, acho que eu tenho certeza que isso é a prática do Karate, né? Que deixa ele uma pessoa mais consciente do corpo, né? Então, isso é maravilhoso. Mais centrado, acelerado, como eu e você. Nossa, a gente todo... Você sabe que ontem eu passei por uma situação na minha vida que eu... Eu não sei se eu fiquei com vergonha ou com vontade de matar alguém. Perder o réu primário, sabe aquela história? Não faz isso, não. A moça olhou pra mim e fez assim, nossa, eu acho você tão legal, mas me dá um pouco de aflição falar com você, que você é tão acelerada, eu... Quase que eu falei, então não fala comigo. É verdade, a gente é um praticante de uma luta, todo concentrado, né? Não, aquela coisa assim, ó. E, ó, você falou de postura? No outro componente que eu participo, né? No outro aprofundamento, corpo, saúde, linguagens, fisiologia do movimento, vai ter uma aula que nós vamos fazer uma autoavaliação da nossa postura. Não perca essa aula, vou assisti-la pra poder... Nossa, eu tô até vendo como é que vai ser. Isso aí, gente. Então, essa foi alguns trechos importantes que nós trouxemos pra vocês da aula sobre o Karatê, mas você encontra ela na íntegra lá no repositório. Você pode clicar nesse globinho que aparece aqui no aplicativo ou através do site do Centro de Mídias e lá clica em repositório e encontra essa aula. Perfeito. Vamos à próxima? Então, se acontecer algum problema, a gente volta aqui, faz de novo e manda lá a aula, porque a gente é desse. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo e faz agora. Beleza. Bora, roda o próximo. Muay Thai na área. É o seguinte, então o Muay Thai, ele é um esporte de combate. A origem do Muay Thai é de uma luta que se chama Muay Boran, que é uma arte marcial e também do boxe. Então, o Muay Boran, que é a arte marcial tailandesa, é bastante antigo, de séculos, enfim. Era a luta do rei e etc. Mas daí, enfim, teve lutas de Muay Boran que foram assistidas até por autoridades de outros países e aconteceu uma tragédia, porque era muito violenta, a pessoa morria e tal. E também lá no começo do século XX, houve também apresentações de boxe na Tailândia. E os tailandeses se tornaram entusiastas do boxe, então o Muay Thai meio que tem algumas coisas do boxe, por exemplo, a luva, né? Então, isso aqui é uma luva de 16 onças, ela não é apropriada para lutar, porque ela é mais para praticar mesmo. Mas a luva passou a ser incorporada pelo Muay Thai e o Muay Thai é dentro de um ringue, com regras, né? Então, o Muay Boran não tinha, assim, tantas regras, o Muay Thai tem regras. E desde então, né, desde o século XX, enfim, as primeiras décadas, 1920, 1930, 40, que o Muay Thai passou a se desenvolver e hoje ele é uma luta que é praticada no mundo inteiro. Então, é basicamente essa história. O Muay Thai, ele ficou famoso, assim, também por causa dos filmes, né? Eu sei que é um cinéfilo. Então, a gente via lá nos anos 90 algumas coisas, mas era meio folclore, assim, era uma coisa meio... Sobre isso. Era uma coisa meio fantasiosa, assim, não corresponde ao que é mesmo o Muay Thai. Mas tinha todo esse imaginário, até no videogame, né? Tinha um personagem do videogame, eu vou até falar o jogo Street Fighter, o Sagat, que era do Muay Thai e tudo mais. Mas ficou aquilo ali, né? E lá para os anos 90, 2000, começou a ter luta, vale tudo, que agora se chama MMA, né? Então, a gente ficou conhecendo também um pouco mais disso, né? E daí, depois, passou o tempo e eu comecei a acompanhar a luta de kickbox, que não é igual o Muay Thai. O Muay Thai é bem diferente do kickbox. Muita gente fala que é igual, né? É, e não é igual, é diferente, são duas coisas bem diferentes. E daí, eu comecei a me apaixonar e daí eu comecei a ver só a luta de Muay Thai, porque o Muay Thai, a luta de Muay Thai mesmo, é uma coisa que pode até estranhar a gente. Agora, eu vou fazer um link com o que você perguntou, Gil, por causa do seguinte. O Muay Thai é uma luta que realmente demanda um físico muito bom e tudo mais, um preparo físico muito bom, mas é uma luta que tem a ver com a sobrevivência das pessoas pobres da Tailândia. Então, é meio como se fosse futebol de lá, né? Ah, entendi. Então, é um esporte que demanda muito da pessoa, mas que também tem a ver com o quê? Com uma possibilidade de ascensão social das pessoas que são muito pobres, que são camponesas e tudo mais. Então, é um meio de vida, né? Então, as crianças, desde muito cedo, elas vão treinar nos campos, né? Ou então, nos centros de treinamento de Muay Thai. E daí, essas crianças, elas se desenvolvem e tal, com menos de 15 anos, 14, 13 anos, elas já estão lutando. E esses treinamentos são extremamente puxados. Então, o que eu sei, né? Que na Tailândia, muitos desses centros, eles têm, por exemplo, práticas que são de 9 quilômetros de caminhada pra começar a treinar. Nossa, é o aquecimento. É o aquecimento, é 9 quilômetros você correndo, né? Daí, você corre a estrada e volta e não sei o quê. Daí, depois que você voltou, você começa também a fazer prática pular corda. Você pula muita corda e não é dessa corda. Eu trouxe até uma corda, mas eu tô com uma corda fininha. Eles têm uma corda grossa. E é diferente da corda, por exemplo, que você usa pra treinar boxe, né? Então, você fica lá pulando, mó tempão, corda, e depois você tem todo um treinamento que é você chutar, né? Então, você tem o treino que é com aparador, né? Que eles chamam T-PAU ou PA-O, né? A gente fala assim, PA-O, que é um aparador que você coloca aqui no braço e o pessoal fica chutando, simulando mesmo que tá lutando. Como se fosse um escudo. É, quase um escudo, exatamente. Acolchoado, né? E daí, você, depois que você treinou com isso, você ainda tem treino no saco, né? Que você chuta, dá soco, que vale cotovelo e gelada também. Então, você treina isso. E tem um outro treinamento que é o clinch. E o clinch é uma parte agarrada do Muay Thai, mas você permanece em pé. Que a ideia é você ter vantagem sobre o seu oponente. Então, você tem que quebrar a postura do oponente. Então, vale gelada, cotovelada ou vale derrubar o seu oponente. Se você cai por cima, você pontua. Então, tem todos esses treinamentos e então as pessoas treinam até seis horas por dia ou até mais. Então, é uma coisa inimaginável, assim, pra gente de como que exige o nosso físico. Isso aí, gente! Olha, muito interessante porque o Muay Thai tem mais essa pegada de atividade física. Eu achei bem bacana porque mudou a minha forma de perceber o Muay Thai, né? E o Tiago falou abertamente sobre o fato de ser uma luta mesmo, violenta, sobre como colabora com o corpo, o preparo físico e como é uma forma de acessão social, né? Resumindo, foi isso que ele disse pra gente. Foi isso que eu guardei, né? E retomando aqui a explicação dele, eu falei, nossa, abriu os horizontes pra poder pesquisar outras coisas. Exatamente. E ainda mais, até quem sabe, né? E quem quer praticar uma atividade física, porque tem a parte da qualidade de vida ali também. Porque você não precisa ir pro combate em si. Bem, vamos passar pra próxima etapa aqui da nossa aula? Verdade. Quem está ao vivo agora e está acompanhando no YouTube, na TV Cultura, agora você pode ir para o aplicativo, migrar pra lá. Já está no aplicativo, continua aí que a gente vai ficar ao vivo agora respondendo dúvidas de vocês. Então, faz o que agora? Roda a vinheta. Roda a vinheta, é isso aí. Roda a vinheta, é isso aí.